diretor da Embasa de Guanami. A maioria dos projetos eu levei a Salvador via gabinete do deputado Ivana Bastos. Esse projeto aqui, lá na hora o presidente da Embasa, ele disse assim, tá bom, tá aí a lista, quem você tem prioridade aí? Aí eu fui enumerando, eu enumerei queimados que pegam quatro regiões, eu enumerei aqui que pegam também quatro regiões e fui enumerando. Tanto que eu, para salvar o presidente Maurino aqui, eu tive que fazer uma nova medida, fiz uma medida vindo do Ventura para atender dez casas que estão do pessoal de Guanambi que está lá, que também ficaram sem atender, e quatro na ladeira, na ladeira da entrada, que é um caso que eu vou discutir até mais, mais, na já depois, é complementações de quatro casas na ladeira onde a rede passa e ficou sem. Então, saindo, sai Zé de Benjamin, que você conhece muito bem o Zé de Benjamin, e sobe à beira da estrada, porque não tem coelho para passar, e vai ter o lameirinho e atende todo mundo que é sócio dessa associação aqui. Mas esse projeto aqui, eu como gerente geral, como gerente regional, nós caminhamos, viemos para o Pajelzinho, um que eu não sei para onde vai começar, ele vai falar se é Pajelzinho ou não, foi isso que eu fiquei de falar também para mim, já para onde começar, porque tem aqui, aqui são três entradas, que é ali o Gedobá, tem aqui esse Cláudio, o pai de... isso, e tem aqui Pepeu, Pepeu que está aqui hoje também, Pepeu. Só que Pepeu ficou de ir até lá, porque eu atendei duas casas. Pepeu, não que eu não vi, Pepeu, é ir aqui e corta para, para, miudinho para a torta aqui, desce ali, aqui, que eu toquei uns 500 metros aqui, desce ali, atende as cinco casas do pessoal de, do saudoso finado, do saudoso Miguelzinho, e desce e vira lá em Quimca, cadê Quimca? Quimca, vira em Quimca e fica até o Lagedão. Da Gamileira, até a Gamileira. Gamileira 1, porque eu tenho Gamileira 2 como lado de lá do assalto, e Gamileira 1, o lado de cá, para atender todas as casas. E estive lá também com ele e com o diretor regional. Então, eu quero falar, então eu falei com a deputada sobre isso, porque eu, com ousadia, eu estive em Salvador, e eu fechei todas as regiões de mutácea. Só estou com uma região em pendência, de vir a assinatura do presidente da associação de, lá de Barreiro, Espinheiro Barreiro, que era aquela amiga sua parecida, até Barreiro. Pronto, só. Restava ali no Tuzé, na aladeira do Tuzé, que vai virar para Momonas, Limoeiro, Borá, e descer até o Turco, que ia atender aquele pessoal do Porco Magno e tudo. Pronto, os projetos estão feitos, agora o que nos resta é conquistar esses projetos, como estão conquistando, e estou feliz por isso. Então, o que eu fiquei triste esses dias, que eu vou até explicar, vocês me desculpem, porque eu coloquei nas redes sociais, é porque existem pessoas que vieram para cá, para a fazenda Tabuinha, Tabuinha, viabilizar projetos, não adianta, só vai tumultuar por ofícios, só tumultuar o vício. Foi ali para, olha, para a rede de água, para a tubulação de água, não existe Tabuinha do Norte, Tabuinha do Sul, nem Tabuinha 1, nem 2, nem 3. A tubulação passa direto. Essa tubulação vai pegar Diné, pega aqui da congregação cristã, ela sai, vai sair do tanque novo, que vai lá, cabeira queimada. Ela pega Diné, desce a base de grande, vai para o chaparista e chega lá, nesse ali, está faltando quatro casas. Está tudo programado, muito bem programado. Então, o que eu fiquei triste, é por isso que estou mutuando, estou mutuando ofícios. E os ofícios foram feitos via gabinete da deputada, eu estive com ela. Eu vi o que os chefes, os presidentes lá, tanto de Embasso, de Coelho, de Condé, dos órgãos públicos, dava continência para a deputada. E nós estamos conseguindo isso, estamos conseguindo êxito. Como essa aqui, para mim, era a segunda, que se torna a quarta, porque livrou a Godurubu, teve Ventura, teve Caimadas agora, e teve o da Torta. Torta pega quatro regiões, a da Lida Semana pega quatro regiões, e assim por diante. Então, eu penso, desculpa o que vocês veem gravado em redes sociais, é porque eu estou na luta. Quem quer ver água, independente de politicagem, independente de política, quem sabe o sofrimento de cada um aí, que fala, eu tenho um pão de água, não tem carro-pipa, não tem isso, não tem que pede. E, às vezes, quando pede, fica devendo favor. O tempo que me dá um favor, tipo, devendo político, devendo voto, sendo que é direito de vocês. Então, eu queria que a água chegasse na torneira de todos, porque a gente sabe, quando água falta em mudança, quando falta em mudança, um dia, a gente já sabe como é difícil. Imaginem vocês aqui, que ficam com um pão de água, tentando economizar para a água na cabal, então não rachar a caixa. Tá certo? E água potável ali, toda hora, com a torneirinha, cada um com a sua, é outra coisa. Então, eu estou nessa luta com vocês. Enquanto tiver, enquanto puder, eu estarei na luta com vocês. Estarei. Aqui, ó, que está esse, esse, Tom. Tom, o pedido de Tom, já está feito, que é seguimento de Nen de Tobias. O ramal de quem? O que vai indo das queimadas. que vira ali um pouco no, no Louro, torna a voltar, desce o feed de, de, de Tobias, do pessoal de Tobias, passa lá em Valdete, chega até o Tileó, volta, vira a Vaz de Grande, desce no Chafariz, e se encontra nas quatro casas lá. Resolvido o problema. E, gente, eu fiz da maior forma. Eu tomei aí, nada, nada, os 30 dias da minha vida, só atrás nessa zona rural, visitando zona rural, zona rural, medindo, para mim fazer um projeto simbólico. Quando eu disse para você, fazer um projeto simbólico, porque eu sei que o projeto da Valei é aquele que a gente muda no carro com o aparelho e que ele vai ver casa por casa. Entendeu? Eu estava fazendo um favor para mim não ver as regiões de mudança sem água. E carro-pipa acabar com essa questão. Está certo? Vocês me perdoam, de qualquer forma, é um pedido a favor de vocês. E minha luta não é só água, não. É o que vocês precisar. Porque eu até disse, esses dias, eu vou deixar um pouco de perturbar a deputada sobre o negócio da saúde. A saúde, a gente perturba com a saúde. Muitas das vezes, a gente livra o prefeito de Guanambi a importar.